Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Inês Rochinha para quem ainda não me conhece e hoje vou mostrar-vos todos os meus segredos sobre como eu edito as minhas fotos e vídeos do Instagram. E se vocês gostam deste vídeo aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ativem as notificações não só para ficarem a par de todas as novidades, mas também para apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube. Desde que eu mudei o filtro das minhas fotos, muitas pessoas estão curiosas para saber o que é que eu utilizo, qual é que é o preset, etc, etc, etc. E guess what pessoal, eu não utilizo Lightroom. Mas é verdade pessoal, eu fujo um bocadinho aqui à regra porque a maioria das youtubers que vocês seguem, das instagrammas que vocês conhecem, utilizam Lightroom para editar as fotos e utilizam um preset dentro do programa Lightroom. Eu no meu caso tenho uma aplicação instalada que eu até vos vou contar um bocadinho como é que surgiu porque honestamente eu não estava na vibe de comprar o programa e acabei por comprar, portanto eu comecei a utilizar e apaixonei-me por ele, por isso eu vou mostrar-vos tudo e falar-vos um bocadinho também como é que eu cheguei à aplicação. Mas vamos então aqui passar para o meu telemóvel e eu vou vos contar tudo aquilo que vocês querem saber. Uma coisa que vocês podem esperar deste vídeo é praticidade. Eu cansei-me um bocadinho de utilizar o Lightroom exatamente por isso porque eu sentia que era demasiadas coisas, demasiados processos, depois mexer muito na luz e nessas coisas todas e acabei por me cansar. E foi por isso que eu fui dar esta aplicação, que é a aplicação que eu utilizo, que é a aplicação da Teza, que basicamente é uma instagrammer espetacular. Se vocês não conhecem, vocês têm que seguir a Teza. Ela é incrível porque ela tem um conceito criativo espetacular e criou esta aplicação. Então eu vou vos mostrar, é super fácil de utilizar, uma coisa muito, muito simples, muito mais simplificada do que o Lightroom. Aliás, eu sinto que ela começou esta aplicação exatamente por isso, porque queria simplificar a vida às pessoas e nem toda a gente percebe assim tanto o Lightroom ou como é que as coisas funcionam a nível de presets, porque sim, o Lightroom para vocês utilizarem a ferramenta dos filtros e daquelas coisas todas bonitinhas que vocês veem, vocês têm um custo de 4,99€ por mês para poderem fazer essa utilização e passarem os presets do computador para o telemóvel. Portanto, não é um processo assim tão simples. Então a Teza criou esta aplicação, uma aplicação paga. Eu até fiz download só para ver como é que era, depois acabei por comprar o trial de 7 dias, para experimentar e ver se me adaptava, se gostava. E guess what? Eu nem estava assim tão dentro da aplicação, ao ponto de querer comprar, mas deixei passar o prazo e, portanto, foi-me descontado. descontado 40€, que é o valor anual, ou seja, é o que vocês pagam ao longo de um ano de utilização. Portanto, acaba por ser 2€ e pouco por mês, ou 1,99€, é uma coisa assim. É uma coisa que acaba por ser acessível dentro desta onda das aplicações, principalmente para pessoas que utilizam mesmo o Instagram como ferramenta de trabalho, que é o meu caso. Portanto, se vocês forem até mesmo fotógrafos, ou querem usar o vosso Instagram, ou trabalham de alguma maneira com o Instagram, eu acho sempre importante existir uma parte mais coesa, mais harmoniosa do vosso feed. Mas, se vocês gostarem de fazer Just For Fun, também, super recomendo. E é super fácil de trabalhar esta aplicação. Vou-vos mostrar. Portanto, eu tenho aqui esta fotografia, que eu adoro. Foi uma fotografia que eu recentemente tirei, com a minha franja, que eu amo. Esta fotografia ainda não tem nenhum retoque, nenhum ajuste, portanto, ela saiu mesmo assim da câmera, ok? E os filtros, vocês têm aqui vários filtros, que são muito conhecidos também pela Teza, por isso, ela tem vários filtros destes, que aplica nas suas próprias fotos. Portanto, é muito fixe para vocês também terem mais ou menos uma ideia daquilo que fica bem, ou que joga bem com a vossa personalidade, e com aquilo que vocês querem passar através do vosso Instagram. Mas, eu sou aquela pessoa bem basiquinha. Eu fiquei apaixonada pelo Vintage, e o Vintage ficou para sempre, eternamente, no meu coração. Portanto, é este o filtro que eu utilizo em todas as minhas fotos. Uma coisa bacana aqui na aplicação da Teza é que vocês podem diminuir ou aumentar a quantidade de filtro na vossa foto, o que é ótimo. Assim, é bom quando vocês não querem as cores tão vibrantes, ou não querem contrastes tão grandes, vocês podem fazer estas pequenas alterações. Portanto, eu vou me manter aqui nos 40, e aquilo que eu faço é, se quiser, obviamente, posso vir aqui e escurecer a fotografia, aclarar a fotografia, vou aclarar aqui um bocadinho, depois podem dar mais ou menos sombra. Eu estou a fazer aqui algo um bocadinho experimental, ok? Só para vocês perceberem as ferramentas que têm dentro da aplicação. Depois também tem a parte do grão, que fica super agente se vocês quiserem dar um ambiente mais vintage à foto. Mas, sem dúvida, uma das minhas ferramentas favoritas deste programa é a ferramenta Sharpen, que é mesmo para dar mais detalhe à fotografia. Como vocês podem ver, eu estou a fazer a alteração e parece que eu estive aqui no Facetune, porque o Facetune tem mesmo uma opção para vocês também darem este detalhe extra à fotografia. E aqui, neste caso, ele dá-vos logo os detalhes todos em todo o lado. Portanto, é ótimo e eu adoro isto. E acho que a fotografia parece que tem ainda mais qualidade do que a minha câmera fotográfica. E depois, temos aqui também uns efeitos, assim, de pozinhos. Sim, aquele efeito vintage nas fotos que eu também adoro. Dá para vocês brincarem com a posição também, meterem mais claro, mais escuro. E, como vocês sabem, eu também sou grande fã deste tipo de coisas, deste tipo de filtros que vocês podem inserir por cima. A nossa fotografia já está editada e eu vou, então, guardá-la no rolo da minha câmera aqui no telemóvel. E depois, tenho aqui outras aplicações que eu também gosto muito de utilizar. Se eu sentir que a fotografia precisa de um ajuste ao outro, eu venho ao Facetune 2. Porquê? Porque este filtro vintage que eu utilizo, ele, por vezes, deixa os fundos ligeiramente alaranjados ou amarelados. E eu gosto muito do fio, assim, bem branquinho. E muitas pessoas perguntam-me, Rochinha, como é que tu fazes para ter o fio tão branquinho? Esta é a solução. Eu, por acaso, tenho aqui uma foto no Facetune 2 aberta que eu fiz exatamente isso. Eu, normalmente, utilizo o Facetune para fazer isso, que é aclarar. Portanto, eu vou só mostrar o antes e depois. Isto é o antes, isto é o depois. E como vocês podem ver, a única coisa que eu fiz foi aclarar os brancos. E como é que eu faço isso? É super simples. Aliás, eu até vou abrir aqui a nossa fotografia. Ups, vamos ver aqui... Abrir a nossa fotografia que nós editámos. Aqui está ela. E o que eu faço é ir aqui a retocar e depois temos esta ferramenta que é branquear, que normalmente é utilizada para branquear os dentes. Eu, pessoalmente, não gosto muito dela para branquear os dentes e utilizo para branquear paredes. É a história da minha vida. Neste caso, esta fotografia não é a mais incrível para eu fazer este exemplo. No entanto, eu acho que vocês vão conseguir perceber a ideia, mas como podem ver, vocês podem vir aqui, pintam com o pincel, que literalmente é o vosso dedo, e depois basta ajustarem aqui a luz, se querem um bocadinho mais branco ou se querem um bocadinho mais escuro. E isto ajuda também a neutralizar os tons, que é aquilo que eu mais gosto. Portanto, vai-vos cortar aqueles amarelos ou qualquer outro tipo de tom que vocês não estejam a gostar na vossa fotografia. E são estes pequenos estados que, por vezes, criam aquele efeito coeso no feed e que fica tudo tão harmonioso. É exatamente vocês, se calhar, utilizarem o branco mesmo branco e não utilizarem uns mais amarelados, uns mais azulados. Portanto, acaba por ser aqui uma giga-joga e uma brincadeira que vocês podem fazer no vosso feed. É claro que, pronto, isto depois varia consoante o gosto da pessoa. Se vocês gostam do feed mais branquinho, podem utilizar esta ferramenta. Se gostam dele mais amarelado, podem utilizar outras ferramentas também. Acaba por ser algo muito pessoal. Acabei por dramatizar aqui a nossa fotografia, mas para vos mostrar aquela ferramenta do detalhe que eu também falei, como vocês podem ver, vocês têm aqui este pincel e esta ferramenta que é o detalhe. E podem vir aqui e puxar também um bocadinho mais os contrastes e afinar a fotografia onde vocês gostam. Eu, pessoalmente, até gosto muito de fazer isso, por exemplo, nos anéis, na joelharia. Eu acho que fica tudo um bocadinho mais polido e requintado quando vocês puxam aqui os detalhes. Portanto, acaba por ser, mais uma vez, gosto pessoal e vocês perceberam o que é que funciona também melhor dentro do vosso estilo e da vossa personalidade. E, pronto, acaba por ser assim, um bocadinho como eu edito as minhas fotografias. É um processo super simples, super rápido, super fácil. Eu sei. Acaba por ser tão simples que dói. Outra coisa que eu também amo, pessoalmente, nesta aplicação da tese, é que dá para vocês aplicarem exatamente o mesmo filtro que vocês aplicam nas fotos em vídeo. E isto também pôr-vos muito tempo. Porque eu, nesta altura do campeonato, eu sou oficina de setup, pessoal, eu quero ser o mais prática possível e o mais instantânea, no sentido em que eu tiro uma fotografia e se eu adorar a fotografia, eu em três cliques edito a foto e está publicada, entendem? Enquanto que eu no Lightroom sentia sempre que demorava o dobro ou o triplo do tempo. Portanto, eu quero mesmo tornar o meu tempo mais eficiente e também trazer um pouco mais de instantaneidade ao meu Instagram, na verdade. Por isso, eu utilizo também este filtro, o Vintage, que é exatamente o mesmo que eu utilizo no resto do meu feed nos meus vídeos, como vocês podem ver, porque também podem alterar um bocadinho a densidade da fotografia ou do vídeo. Portanto, é a vossa escolha e eu acho que faz uma grande diferença. Estes filtros da tese são espetaculares porque isto realmente torna aqui a coisa muito mais bonita e muito mais harmoniosa. E é essencialmente isto que eu utilizo, pessoal, para editar as minhas fotografias e vídeos no meu Instagram. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido divertido de assistir e também útil caso vocês queiram explorar um bocadinho mais as vossas edições e assim ficarem a conhecer novos programas. Eu fiz um vídeo há relativamente pouco tempo também a falar de outras aplicações e outras coisas que eu utilizava no passado ou que utilizo agora, mas muito raramente. Portanto, se vocês quiserem também dar um olhinho para ficar com mais uma outra aplicação que seja fixe para o vosso trabalho, eu vou deixar aqui também na descrição abaixo para vocês poderem explorar e brincar à vontade. Eu acho que a parte divertida do Instagram é mesmo essa. É vocês poderem explorar e darem a vossa própria personalidade ao vosso feed. E por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham um dia super iluminado. E é claro, vemo-nos no próximo. Beijinhos! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus